Esse trágico acidente Anderson ocasionando na morte de um jovem aconteceu na tarde de sábado na rua Jerusalém localizado no bairro Bom Jardim aqui no município de Sinop. O condutor, identificado como William Almeida Frazão de 20 anos, estava conduzindo um veículo Crossfox Prata quando perdeu o controle do automóvel e capotou diversas vezes. O incidente ocorreu no período da tarde quando testemunhas informaram ter ouvido um estrondo seguido por um barulho de metal se chocando contra o solo. O veículo acabou parando em um terreno e depois colidiu com o muro. Imediatamente os serviços de emergência foram acionados e o corpo de bombeiros compareceu no local. Já no local encontraram os jovens sem vida. Não foi informado se houve mais atendimentos médicos para outras vítimas que poderiam estar no veículo. Conforme as primeiras informações, o condutor estava trafegando pela rua Jerusalém, quando por razões ainda desconhecidas, acabou perdendo o controle do veículo originando no capotamento. A gente tem entrevista com o sargento do corpo de bombeiros, o sargento Ferraz, que traz mais informações sobre a atuação do corpo de bombeiros nessa ocorrência. Fomos solicitados para essa ocorrência de capotamento com uma vítima embaixo do veículo. Deslocamos para cá com a viatura asa e também com a viatura avançada, juntamente com o pessoal da saúde, enfermeiro, técnico e médico. Chegando no local, nós fizemos ali a primeira averiguação do veículo, constatamos que o veículo está sobre a vítima. O médico que estava no local também fez verificação e constatou aí que a situação é incompatível com a vida do mesmo. Obrigado. Obrigado.